Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Bom, já faz um tempo que eu não apareço aqui. Eu tive um probleminha com a NET. Enfim, não vamos falar disso nesse vídeo. E foi por isso que eu demorei pra conseguir subir vídeo no canal. Tive alguns probleminhas, mas cá estamos. E nesse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês uma make de Ariana. Então, eu sou a Ares, lógico, 16 de abril. Então eu fui com a minha maquiadora, com a Thaís, e conversei com ela, dizendo que eu queria trazer pro canal alguma coisa que tivesse muito a ver comigo. Então eu gosto muito de maquiagem, eu não sei fazer maquiagem, mas eu gosto muito de maquiagem, e eu sou muito Ariana. Gente, eu costumo falar pra todo mundo, eu vejo alguma coisa, ou estou em alguma situação, eu paro e penso, eu falo, gente, eu sou muito Ariana. Então eu pensei nisso, porque esse negócio de signo, de horóscopo, tá muito em alta, e eu queria muito, muito, muito trazer isso pro canal. Então eu conversei com a Thaís, e ela fez uma maquiagem que é muito Ariana, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Ela fez um delineado maravilhoso, que tá muito em alta. Então essa make ficou muito Ariana, gente, diz tudo sobre nós. Então ela pegou cores, enfim, fez tudo pra trazer uma make que seja a cara do signo de Ares, e eu espero muito que vocês gostem. Quem não for Ares, pode assistir esse vídeo, pode deixar o seu like, e também se inscrever no canal, porque é uma make muito linda, e dá pra você usar em algum evento. Assim, ela é mais elaborada, gente. Eu achei ela mais elaborada, ela não é difícil, praticando você consegue fazer, mas não é um tipo de maquiagem que você pare em dois minutos e fala, ah, eu vou fazer, porque eu acho ela mais trabalhada. Mas enfim, gente, o vídeo ficou muito legal, a maquiagem ficou maravilhosa, e eu espero muito que vocês gostem. Como eu já falei, não se esqueça de deixar o seu like, e de se inscrever aqui no canal, pra ajudar no crescimento. Quero também agradecer a todos vocês, pelos inscritos que cresceram tanto, pelas visualizações, agradeço de coração, e peço desculpas também por ter demorado pra postar o vídeo, porque realmente eu tive alguns probleminhas e não deu tempo. Mas cá estamos, gente. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também o meu Instagram, me sigam lá, porque lá eu deixo tudo pra vocês, posto foto todo dia, tem o Stories onde eu explico tudo pra vocês o que tá acontecendo, toda a correria que tá acontecendo, mas enfim, gente, então é isso. Muito obrigada, e bora conferir o tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, 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 oh Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então, meus amores, gostaram do vídeo? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva, beleza? Até o próximo vídeo, um super beijo, muito obrigada pela sua companhia, pela sua paciência e até mais. Tchau!